Fala Big Geeks, hoje temos mais um comparativo no canal, Galaxy J6 Plus contra Moto E5 Plus. Olha só quem diria né, os dois aí são da série Plus. E nesse vídeo a gente vai mostrar as diferenças e as semelhanças entre os dois smartphones que estão saindo aí mais ou menos na mesma faixa de preço, na casa dos 900 reais. Eles tem muitas coisas em comum como o chipset Snapdragon 425, o tamanho da tela que é 6 polegadas nos dois aparelhos, a resolução HD, mas eles tem diferenças também como a maior capacidade de memória RAM e armazenamento do Galaxy J6 Plus e a bateria enorme do Moto E5 Plus. E a gente vai mostrar todos os detalhes aqui dos dois aparelhos para ajudar você a decidir qual que é o melhor para você, qual que é a melhor opção, qual dos dois aqui se sai melhor nesse comparativo. E olha, não se esquece hein, já vai deixando o like no vídeo porque o like ajuda bastante o canal e se você ainda não é inscrito, inscreva-se em Torso Big Geek, você também. Bom, os dois aparelhos aqui trazem uma tela do mesmo tamanho, são telas de 6 polegadas e com resolução HD, 1480x720 pixels no Galaxy J6 Plus contra 1440x720 pixels no Moto E5 Plus. A resolução é um pouquinho maior aqui no J6 Plus por causa da proporção da tela. Ele tem a proporção 18,5x9, é uma tela um pouco mais retangular, um pouquinho mais esticada, contra a proporção de 18x9 aqui do Moto E5 Plus. Na verdade a diferença é bem pequena e os dois aí tem bordas mais finas aqui na parte superior e inferior, porém a impressão que eu tenho é que elas são um pouquinho maiores no Moto E5 Plus. O J6 Plus é um smartphone mais fino, né? Olha só, são 7,9mm do Galaxy J6 Plus contra 9,4mm do Moto E5 Plus. É uma diferença considerável, mas isso tem um propósito, tem um motivo, né? Acontece que a bateria do Moto E5 Plus tem 5.000 mAh, é uma bateria enorme e que aguenta até 2 dias longe da tomada com muita facilidade. contra 3.300 mAh aqui do Galaxy J6 Plus, que é até uma boa capacidade a princípio, né? Mas não chega nem perto aqui da bateria do Moto E5 Plus. E na prática, o desempenho dela acabou me decepcionando bastante. Isso porque esse aparelho não consegue ficar o dia inteiro longe da tomada. Mais ou menos aí por volta das 8, 9 horas, às vezes 10 horas da noite, eu tinha que colocar o aparelho para carregar. É praticamente o dia inteiro, mas não passa disso. Então no quesito bateria, o Moto E5 Plus dá o banho aqui no Galaxy J6 Plus. Em relação à tela, podemos dizer que os dois têm um empate, né? Já que tem telas aqui com o mesmo tamanho, muda só um pouquinho a proporção, a resolução para uma diferença mínima também. Mas os dois têm telas muito boas, utilizam telas LCD com panel IPS. Aqui mostrando os ângulos de visão para vocês, o problema é que a câmera sempre tenta me focar e não focar os aparelhos. Quanto ao acabamento, os dois aparelhos vêm com as bordas feitas em plástico, é um material mais simples. Porém, no caso do Galaxy J6 Plus, temos aqui a tampa traseira em vidro contra o plástico no Moto E5 Plus. Apesar de usar o plástico, o acabamento dele é muito bonito, apesar de acumular marcas de dedos. Mas isso não é exclusividade dele, já que o Galaxy J6 Plus também sofre com o mesmo problema. Mas nada que um paninho não resolva, né? E os dois aparelhos, quando estão com a traseira sem marcas, realmente chama bastante a atenção. Gostei muito do visual dos dois. Os dois trazem entrada micro USB aqui na parte inferior e os dois também têm entrada para fone de ouvido. Na parte inferior, no caso do J6 Plus e na parte superior, aqui no caso do Moto E5 Plus. E ambos possuem os sensores digitais. Traseiro aqui, no caso do Moto E5 Plus. O legal é que ele fica junto ao logotipo da Motorola, gostei bastante dessa solução. E lateral aqui no Galaxy J6 Plus, uma novidade que a Samsung implantou recentemente em alguns de seus aparelhos. Particularmente gosto mais do sensor traseiro, até porque ele é rápido para desbloquear e é fácil também de posicionar. E gostei da ideia da Motorola colocar junto ao logo aqui para poder disfarçar. Os sensores digitais na lateral, ele tem um funcionamento um pouco impreciso. Tem horas que ele é rápido para desbloquear, tem horas que ele demora um pouquinho, tem horas que ele não funciona. Então, particularmente, não gostei muito aqui desse sensor. Mas o legal é que o encaixe dele é bom, né? Olha só, quando você pega o aparelho e você configura o dedo correto, basta encostar para que ele faça o reconhecimento. E no caso do Galaxy J6 Plus, ele ainda tem mais um diferencial, que é o desbloqueio facial. E que funciona muito bem nesse aparelho, né? Tanto que eu acabo usando ele com mais frequência do que os sensores digitais. Olha só, basta ligar a tela aqui e olhar para ela, que ele também já vai fazer o desbloqueio. Infelizmente, esse recurso não está disponível no Moto E5 Plus. Galera, tanto o Galaxy J6 Plus quanto o Moto E5 Plus não são smartphones indicados para jogos. Isso porque eles trazem um chipset mais básico, o Snapdragon 425, que é um quad-core com núcleos A53 rodando a 1,4 GHz. E a GPU é a Adreno 308. Esse chipset, ele vai rodar os jogos, porém com nível de detalhes no mínimo e nem sempre com uma boa fluidez. Tanto que J6 Plus e Moto E5 Plus são mais indicados para outros tipos de tarefas, como navegação na internet, acessar as redes sociais, usar o e-mail, ou para jogar games mais simples, estilo Candy Crush, por exemplo. Não que não seja possível jogar, ele vai rodar games como Asphalt Extreme ou Unkilled, mas é como eu falei para vocês, sempre com gráficos no mínimo e com a fluidez prejudicada em alguns momentos do jogo. No geral, a performance dos dois é mais ou menos parecida. O Galaxy J6 Plus deveria levar vantagem por trazer mais memória RAM, 3 GB. Mas na prática não é bem isso que acontece. Tanto para abrir aplicativos, quanto usando o sistema, e inclusive nos benchmarks, o Moto E5 Plus saiu melhor, mesmo trazendo apenas 2 GB de RAM. Eu refiz os testes várias vezes e o resultado acabou se repetindo. Até mesmo para abrir aplicativos corriqueiros, a gente percebe a diferença entre os dois smartphones. Talvez seja a falta de otimização, ou a memória interna não seja tão rápida quanto a do Moto E5 Plus, mas a gente percebe que o Galaxy J6 Plus apresenta alguns engasgos durante o uso do dia a dia, durante troca de aplicativos, algo que ocorre com bem menos frequência no Moto E5 Plus. São 32 GB no Galaxy J6 Plus contra apenas 16 GB no Moto E5 Plus. Hoje em dia eu considero 16 GB muito pouco, porém nem tudo está perdido. No caso do Moto E5 Plus, é possível você instalar um cartão de memória e usar esse cartão como se fosse a memória principal do aparelho. O Galaxy J6 Plus também tem entrada para cartão de memória, mas não é possível usar como se fosse a memória do sistema. Dá apenas para você armazenar fotos, músicas e outros tipos de arquivos. Os dois aparelhos estão com o Android 8 Oreo, porém a interface dos dois é bastante diferente. A Motorola optou por um sistema mais próximo ao Android padrão, e é o que acontece aqui com o Moto E5 Plus, onde temos a gaveta de aplicativos, a barra de notificações, as configurações da tela inicial, tudo aqui seguindo mais ou menos o Android padrão. A Motorola colocou até algumas modificações, mas são realmente muito poucas. Vocês acessam elas pelo menu Moto. Já a interface do Galaxy J6 Plus segue a linha de outros smartphones da Samsung, usando a Samsung Experience. Então tem muitas opções aqui. E quanto às câmeras? Temos aqui dois sensores traseiros muito bons para fotos, considerando a faixa de preços de ambos os aparelhos. No caso aqui do J6 Plus, temos um duplo sensor traseiro, o principal tem 13 megapixels e abertura de 1.9, e um sensor secundário de 5 megapixels para criar o modo retrato, onde você desfoca o plano de fundo ou o plano frontal. A Samsung chama ele de foco dinâmico, né? Enquanto que a câmera frontal tem 8 megapixels e também traz abertura de 1.9. Já no caso do Moto E5 Plus, temos um sensor traseiro de 12 megapixels com abertura de 2.0, enquanto que o sensor frontal tem 5 megapixels e também abertura de 2.0. Interessante que os dois aparelhos conseguem filmarem até Full HD a 30 quadros por segundo e trazem um flash frontal para ajudar aí nas selfies, né? Tanto em fotos quanto em vídeos. E olha, eu fiquei bastante surpreso com a qualidade das fotos realizadas com os dois aparelhos. Eles trouxeram resultados muito bons aí, considerando a sua faixa de preço. Eu gostei bastante do resultado. Até em ambientes com pouca luz, o resultado ficou ok. Não ficou maravilhoso, mas realmente gostei dos dois aparelhos para tirar fotos. Para gravações, a qualidade não é tão boa no Moto E5 Plus quanto no Galaxy J6 Plus, porém, ele não sofre com o problema do foco perdido, né? Algo que tem acontecido com todos os aparelhos da linha J, onde o foco fica tentando se ajustar o tempo todo. Mas a qualidade de imagem é melhor no J6 Plus do que no Moto E5 Plus. Quanto à câmera frontal, também gostei do resultado das duas aí, em ambientes com bastante luz. Temos aí o flash para ajudar também nas fotos. Porém, em vídeos, a qualidade piorou bastante no Moto E5 Plus. Eu esperava um resultado um pouquinho melhor. Já o Galaxy J6 Plus, mais uma vez, né? Considerando a sua faixa de preço, teve um resultado muito bom. Eu gostei das gravações feitas com esse aparelho. E vocês acharam que tinha acabado? Não, tem mais um detalhe importante, que são os acessórios. No Moto E5 Plus, temos aqui na caixa do aparelho uma capinha para ajudar a proteger a tampa traseira dele. E o Moto E5 Plus também vem com um fone de ouvido intra-auricular, com uma qualidade muito boa, e traz carregador turbo, né? Além do cabo USB, ferramenta de remoção do SIM card e manuais. Já o Galaxy J6 Plus, ele traz um carregador normal, não é um carregador turbo, né? No Moto E5 Plus o carregador é turbo. E traz também o cabo USB, fone de ouvido manuais, e a ferramenta de remoção do SIM card. E só, mais nada. Então aqui a gente vê que, em matéria de acessórios, o Moto E5 Plus também dá um banho no Galaxy J6 Plus. Inclusive trazendo o carregador turbo, o que é um acessório muito importante para carregar essa bateria de 5.000 mAh. No caso do J6 Plus, a bateria não é tão grande assim, são 3.300 mAh, mas faz falta aí um carregador mais apto para esse aparelho também. E acho um pecado a Samsung não ter colocado uma capinha aí e trazido um fone de ouvido melhor também, porque o fone de ouvido é um modelo bem simples, auricular, com uma qualidade, digamos, até duvidosa. Então, em matéria de acessórios, o J6 Plus fica bastante atrás. Bom, e depois de ver tudo isso, fica a questão. Qual o smartphone escolher, já que ambos custam aí, mais ou menos, na mesma faixa de preço? Se você procura um aparelho com bastante espaço de armazenamento, se você quer um design mais nobre, né, com tampa traseira em vidro, curte uma interface com mais personalizações, com mais recursos, e ainda quer câmeras muito boas para fotos, para selfies, com uma qualidade bem legal, a melhor opção é o Galaxy J6 Plus. Já se você quer o Android mais puro, se para você bateria é muito importante, você quer uma bateria aí para ficar dois dias longe da tomada, sem se preocupar em carregar, e quando for carregar, né, poder ter à disposição já um carregador turbo na caixa, se você curte muito os acessórios, então a sua opção será o Moto E5 Plus. No final das contas, eu considero os dois bons aparelhos, mas para tarefas mais básicas, né, navegar na internet, acessar redes sociais, e-mail, para tirar fotos, é sempre bom lembrar que se você curte jogos pesados, é bom você procurar um aparelho com uma CPU pelo menos octa-core, com um desempenho melhor. Usando a interface, eu achei o comportamento melhor aqui do Moto E5 Plus, ele apresentou menos lags, menos travamentos. No caso do Galaxy J6 Plus, eu não tenho mais travamentos aí, principalmente quando você está trocando de aplicativos, quando você tem muitos apps abertos, mas no geral dá para usar os dois aqui numa boa. Bom, então é isso galera, vou ficando por aqui, não esquece o like no vídeo, porque o like ajuda bastante, e se você ainda não é inscrito no canal do Brasília Geeks, inscreva-se e torne-se bem geek, você também. Grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho